Mais um vídeo aqui, a gente vai jogar Palito Lutadores Todo mundo nunca mais jogou, mas a gente vai, mas a gente tá aqui, a gente vai aqui porque ninguém nunca mais joga esse mapa A gente vai, a gente vai relembrar as memórias jogando esse mapa É, e galera, a gente, e também, quem que foi que botou essa skin no meu? Antes era uma skin de Homem-Aranha Sério? Era Mas que eu tô doido Era azul Pegar esse cara, comprar, 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 comprar Olha o ponto de dinheiro Oxi, o que que é? Acabou o dinheiro Já gastou Não, mentira Braga Vou dar em tudo Tá, eu vou te dar Pera, 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 ainda eu tô fazendo o meu Agora é só fazer essa parte e daí já tá pronto Gente, quando eu era criança, eu jogava muito esse jogo Muito mais, muito mesmo Pera aí, pera aí Tomara Toma 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 Eu criei um mapa pra gente jogar Toma Defende, defende Osão palitinho Toma 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 Eu tenho minha tecla de linja, pai Ó, pega Ó, pega 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 a bula Eu vou dar dois pra você Caraca, tu é burra Como é que tu esconde marshmallow naquele negócio, pô Foi tão fácil achar, velho Naquele é que ele é o irmão do leãozinho É Infelizmente, né Esse irmão é chato, ele ficou meio trabalhando em casa Aqui não é minha casa Aqui é a casa da nossa avó É Nossa, nossa Ui Ai, é muito longe Ai Olha, tem uma outra bomba ali Ah, não Não é uma bomba Que bom Que eu posso te acertar aqui Ah Não deu Ai, tu tá conseguindo, mãe Não tá conseguindo, mãe Não Consegui Quem foi? Ah, deu ponto Você tem quatro Eu tava... quantos? Quem mandou você sair de lá? Ah, ah, ah Toma, 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 toma Ai, não Pega, pega Pega Bura Jogo Pega, burra, nada Toma Ai, mãe Tu tá vendo que a gente tá ganhando o arco? Eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar Ai, esse jogo Eu tô te amassando, caraca Te amassando Vai, mãe Gente A gente vai ver A gente conseguiu tudo isso de moda ali Tem que entrar em algum dos dois, ó Se quiser pode ir um dos dois Um Ou é, o dois É um Joga Eu quero ver a habilidade com o Gabriel jogando com um player que... um player Ah, Brian, qual tu vai ficar? Tu vai ficar com esse ou esse? Não sei Vamos ficar com esse E eu... e eu vou ser esse daqui, o player Ah, então você vai... leve Noja O diabo Não, tu não é que tu que entrou É o player Ganhou só com... ganhou com o player O player não é mal Ai, ele não é normal não, Brian Pfff Tum Tum Muito mais legal Tum 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 Vamos lá. Obrigado. 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 Brian, está a 1 e a 3!